Fala aí galera, aqui é quem tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ballzor com Battle Dessa vez pessoal, pra fazer aqui mais um desafio no Battle Road Agora com a categoria Rapid Growth E pra simplificar a história Eu montei um time aqui do Versus 6 Tá liderado pelo Hit É o Hitão E vai ser essa a história Então além dele temos os diversos cards aí das garotas E por não ter encontrado um Hit do amigo Achei, por um acaso, esse card aqui da dupla Da Kale e Caulifla 100% Que por sinal é uma líder da categoria Rapid Growth Então dessa forma vamos aproveitar aqui E enfim, encarar, né Ver que a gente consegue arrumar desse confronto Aqui do Battle Road Beleza, então vamos começar aqui Já aproveitando as habilidades, né De cada uma delas E muito bem Aqui com sua defesa efetiva, né Por ter uma Caulifla aí na rotação Tá, não gerou adicional Já vamos aqui Com o primeiro ataque da duplinha delas Que é um card que eu sinceramente esperava mais, né Foi um card que ficou muito tempo aí, né Sem utilizar, né Desde que foi lançado Aí das últimas oportunidades de Summon Consegui adquirir elas E sinceramente eu achava que era muito mais do que isso Um card que demora aí pra crescer, né Na batalha E a gente sabe que não é toda a situação que a gente tem esse tempo, né Pra fortalecer aí os cards E buscar uma evolução deles durante o confronto Então Essa foi uma coisa aí que me incomodou um pouco Do cardzinho Da... Da Caio Caulifla Então ali eu percebi que ele já tá stunado Tá, por conta da habilidade do Hit É uma habilidade que eu nem lembrava Só que aí Dando uma Uma relembrada aqui, né Antes do Do evento Percebi que o Hit tem essa Essa moral aí Em relação a A stunar todos os adversários Uma chance, né Tipo do Jiren STR Então Vamos aqui Beleza? E com isso Ele vai Amassar, velho Olha isso 6.900.000 Com suporte ali da Da Caio Mesmo sem linkar direito, né Nenhum link aí tão expressivo E aqui a Kefla Com quase 5.000.000 De valor de ataque Isso porque Tem que jogar uma quantidade mediana Ali de Orbs Vamos ver se gera adicional Vamos ver se gera adicional aí Não, aparentemente não Tá, já poderia ter finalizado, né Se ela tivesse gerado um super ataque adicional Que aí sim ia passar dos 5.000.000 Ah, temos a dupla De Kale e Caulifla Talvez possa ser uma boa Aqui nós temos a mesma estrutura NED LINKS Entre elas 6.000.000 Então Mais defensiva Em outro turno E aqui a Caulifla Vai doutrinar Aí nas esquivas, né Ótimo card aí Pra você deixar na primeira posição E evitar Aí diversos ataques Nossa Uma luta Sem vida E aí Enchendo o saco Agora vai 3.000.000 E aí Beleza Então Primeira etapa Já foi Agora Na sequência Nós temos o Mestre Kami Mestre Kami E o Shen Beleza Tá Aqui pela vantagem de tipo Vou deixar o Ritão na frente Ah Já tá todo mundo ensinado Eita Que beleza Então Por conta disso Vamos todo mundo Atacar o Shen Tá Como Não Vou fazer isso daqui Mesmo Aqui nós temos 9 É 9 Também Vamos liberar esse Esse lado aqui dos Orbs Então Ritão aí Por estar com o adversário ensinado Vai ter ataque efetivo Independente aí Do maluco ser do tipo físico Tá ferrado Lá vem agora Queio Caulifla Por umzinho ali Não foi o Ultra Super Ataque E agora A Kefla Com apenas 4.600.000 Pra finalizar Esse maluco Agora vamos ver Se vai ter O querido Adicional né De Super Ataque No caso Não Mas tudo bem Vamos seguir Aqui a gente tem Uma Renca de Cards É Tech E com isso Vamos ficar Super Tranquilos Né Pra Pra defender Aqui contra o Mestre Kami Só Amassar ele Agora Muito bem Opcional Não causa muito dano Né Mas ajuda Ainda mais aqui Tendo ataque efetivo Perfeito E aí Sempre que tem Um suporte Da Da Queio É Favorece Bastante Elas Né Ok Dois adicionais Normais Opa No crítico Beleza Defesa Impecável E Vamos Completar Aqui Com O Hit Mesmo Claro Perfeito E aí Já era Mais de 5 milhões De valor De ataque Pra Arrematar Essa segunda etapa Também Olha O O Hit Ele foi feito Pra Battle Road Né Velho Porque É onde Realmente As habilidades Dele Sobressaem Poder Enfraguir Seu Adversário Poder Estunar Então É o Habitat Perfeito Aí Pra Esse Monstrão Bom Temos aqui Agora O Card Da Kefla Vários Ataques Ali Ao Final Talvez Fosse Até Uma Boa Deixar A Caulifla Ali Podem Ter Mais Ataques Da Aqui Do Adversário Int Do Velho Gohan Então Com Ela Os Card Stack Vamos Atacar O Gohan E Aí Com a Kefla Aproveita A Vantage Tipo Pra Atacar A Mulher Zinha Aqui Adicional Padrão Com Um Com Crítico Beleza Já Mandou Super Ataque Ali Esquivou Vamos ver o que a Kefla consegue fazer Uma pena que, como sempre no Battle Road, é um mistério que a gente não consegue entender Dos Orbs que não se alinham corretamente Então com a Kefla eu não consegui destinar muito recurso para ela, infelizmente Menos de 2 milhões de valor de ataque Ah, agora sim pegou o adicional Agora que não teve tantos Orbs, né, pegou o adicional Mas, tudo bem, já ajuda Ah, o terceiro É uma piada, né, velho Se eu tivesse pego o mapa inteiro de Orbs, ela não geraria o adicional, pode ter certeza Então já foi metade da vida dela Tá, de boa E não teve o super ataque ali do, do velho Gohan Então, aqui, ah, sunou todo mundo de novo, velho, que beleza Então vamos puxar aqui e vamos Acho que tanto faz, vamos, vamos atacar Ela aqui mesmo, pegar nessa sequência E tá tudo certo Quase no Dokkan Mode Bom, todo mundo estimado 8 milhões de valor de ataque, velho Meu amigo É sempre uma Uma surpresa, na velha, esse card do Hit Olha isso E mais um adicional de 8 milhões E ainda deram uma moral incrível pra ele Por ter lançado um parceiro de links que ele não tinha, né Que é o caso do Hit e Goku Deus E aí, no caso, não serve pro universo 6, né Mas, no último do torneio, aí dá pra você aproveitar E é um, acredito que seja um movimento que deve ocorrer Com vários cards, né Tipo, cards que não tem tantas parcerias Pegar e fazer um card próprio pra isso Tipo, na caruda mesmo Ó, fizemos aqui só pra potencializar Pra dar uma moral pra aquele outro que já tá Aí há mais tempo, né Já mais antigo Então Eu acho Muito legal Eu defendo muito essa ideia E agora com o Dokkan Mode Veio na manha Tranquilidade total E ainda na mão Daquele Caulifla LR Com vantagem de tipo Então Pode dessa maneira Consagrar Aqui esse confronto Da galera Do universo 6 Mas, especificamente Rapid Growth Então, com isso Velho Gohan Amassado Aí ainda com nível 5 de crítico Do Skworb Beleza Show Então, sem A necessidade de item Mostrando aí Exatamente o poder Do universo 6 Estive muito legal Gosto bastante Sempre que tem a oportunidade De utilizar De Virtu Pra caramba 12 minutos Concluído Agora mudou um pouquinho A tela, né Depois que atualizou Ficou um pouquinho diferente E Tá aí Sem nenhum item Utilizado Com a ajuda aí Também do Do card aqui Do malandrão 100% O cara aí Teve sorte Ou sei lá Meteu o louco Pra deixar o card das garotas No máximo Tá joia Então É isso Acho que é a melhor alternativa Você utilizar o time Do universo 6 Nessa categoria aqui Do Rapid Growth Se tiver um aliado Com o Hit também É bacana Porque vocês viram O estrago que ele faz E era meu foco Mas como apareceu Esse daqui E não apareceu o Hit E O intuito é concluir Então tá tudo certo E Se aproveitando muito Do poder do X-M's Awakened Começando pelo Hit É claro E também Com a Kayle E com a Kefla Que são cards aí também Fundamentais Beleza? Então Desse vídeo é isso Espero que tenham gostado Comente aí Como você fez Quando você fez E se não fez Acho que esse pode ser Uma boa Um bom exemplo Uma boa dica aí Pra você concluir Também Então Show de bola Mais um estágio feito Vou buscar Concluir aí Com mais frequência Esses estágios do Battle Road Pra justamente Arrematar tudo Antes do Sétimo aniversário Beleza? Então vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E também se gostarem Não esqueça de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Vocês vão ficando por aqui Falou E até a próxima E até a próxima